Não me apontes o despeito E as pedras desse jeito Não podem acertar Que sim, que não Pergo a noção Do que disser-te Traz-se a escada a passo Tudo o que faço Faz-me morder-te Uma pedra em cada mão Deixas pedras no chão Não podes magoar Não me apontes o despeito Que as pedras desse jeito Não podem acertar